Oi gente, bem-vindos de volta ao canal, mais uma quarta-feira de vídeo novo começando aqui pra vocês e mais um passo a passo, mais uma ideia pra gente vender no próximo dia 12 de outubro, dia das crianças. Hoje a gente vai, eu vou ensinar na verdade um passo a passo pra vocês, a gente vai aprender aí todo um passo a passo usando uma forma aí que é uma folha de modelagem, forma simples da BWB de quebra-cabeça. Uma super ideia, simples de fazer, a gente só vai gastar dois ingredientes e que com certeza faz bastante sucesso pra ser vendida nessa época do ano também. Então assiste o passo a passo que eu vou passar sugestão de preço pra vocês também. Pra você que tá chegando aqui pela primeira vez, seja muito bem-vindo, meu nome é Simone Marcones, eu sou a fundadora da Blastet Chocolates. Se você não é inscrito nesse canal, te convido a clicar nesse botãozinho vermelho que tá aqui embaixo. Já aproveita, ativa também o sininho porque assim toda vez que eu postar conteúdo novo você vai ser notificado e já vai deixando também o seu like porque assim o YouTube vai entender que você gosta desse tipo de conteúdo e sempre vai estar recomendando pra você. Então, vamos ao que interessa, roda a vinheta! Então, gente, vamos para mais um passo a passo voltado para o próximo dia 12 de outubro. Hoje eu tô com essa forma simples da BWB, né? Conforme vocês estão vendo, a forma quebra-cabeças, o código dela é o 3570. Ela já se encontra disponível nas lojas aí de confeitaria. Aqui eu vou utilizar a cobertura fracionada meio amargo, tá? Pra poder informar, colocar aqui na forma, né? Mas vocês podem usar também o chocolate branco, cobertura branca, né? A cobertura colorida, vocês podem usar corante, brincar com as cores aí também. Ou usar o chocolate puro caso você já trabalha fazendo temperagem aí de chocolate puro. Outra coisa que vocês precisam se atentar também na hora de produzir esse tipo de produto é colocar ali, fazer os moldes de acordo ali, acompanhando os encaixes da peça. Porque a criança vai querer brincar disso, né? Não só comer o chocolate, mas ela vai querer brincar ali de encaixar o quebra-cabeça. Então, se atentem sempre a isso. E a quantidade das peças, vocês vão decidir quantas peças ali você quer vender pro seu cliente do quebra-cabeça. Aqui, como um exemplo, eu tô montando 12 peças pra vocês, tá, gente? Mas isso aí, você pode fazer ou a forma toda, ou pode fazer menos. Aí, fica a seu critério. Então, a gente tá colocando aqui, conforme vocês estão vendo. Depois a gente vai levar naquele processo de geladeira entre 4 e 5 minutinhos até cristalizar. Então, vamos lá. Esse é um trabalho bem fácil de se fazer. E o melhor de tudo é que gasta pouco ingrediente, né, gente? Tem como a gente repassar pro nosso cliente aí por um valor bem acessível, principalmente aquele cliente que não tá podendo gastar e tá querendo comprar somente uma lembrancinha mesmo, né? Para o dia das crianças. Nada muito caro, né? Prontinho, aqui a gente já tá finalizando. Agora sim, assentei todo o chocolate na forma. Eu vou utilizar aqui, gente, pra dar um acabamento melhor, né? Umas miçangas coloridas. Essas miçangas que vocês compram em lojas de confeitaria. Outra dica que eu quero passar pra vocês é o seguinte, com relação a essas miçangas. Quando a gente compra nas lojas de confeitaria, existem as duas opções. Tanto a miçanga crocante, quanto a miçanga macia. Vocês vão ver escrito na própria embalagem do produto, tá? Prefira comprar as miçangas macias, porque é a preferência da garotada. As crianças não gostam muito das miçangas crocantes, tá? Então, fica mais essa dica pra você também. E o detalhe da miçanga é que como é um produto voltado para o dia das crianças, como é... Quanto mais colorido, na verdade, for o nosso produto, é melhor pra gente mais chamar atenção do que da criança, né? Vamos dizer assim. E maior é a nossa probabilidade de vendas. Então, a gente assentou o chocolate, a gente vem colocando a miçanga bem simples, conforme vocês estão vendo. Prontinho, aqui eu já finalizei. Vou levar agora pra geladeira, pra poder cristalizar. Aqui já cristalizou. Se atentem sempre na hora de desenformar. Olha aqui que eu virei, né? E aí, com o calor da ponta dos meus dedos, eu vou desenformando o restante, tá? Não force muito, porque como são pecinhas, se você forçar, a probabilidade de quebrar é muito fácil, né? Então, tenha aí um pouquinho de paciência, tire aí com bastante delicadeza mesmo, pra que você não leve prejuízo na hora de desenformar ali as suas pecinhas. Ó, já tá saindo tudo, tá vendo? O próprio calor da mão, a gente consegue desenformar, tá? Aquelas peças que não saem com tanta facilidade. Prontinho. Mostrar aqui pra vocês. Olha como é que ela fica. Tá vendo que bonitinha? Um produto bem fácil. Tá vendo como é que as pecinhas vão se encaixando? O ideal é vocês montarem assim, tá? Ou cada kit de vocês com as pecinhas exatamente encaixando, porque a garotada gosta disso, né? Vai ser algo diferente aí, onde a criança vai não só comer, mas vai se divertir, vai brincar também. Olha aí que legal, ó. Se você quiser fazer a cartela toda também, vocês podem fazer, que é um quebra-cabeça maior, tá? Simone, que tipo de embalagem, né, que eu posso usar pra oferecer esse tipo de produto pro meu cliente? De preferência, as transparentes, tá? Mostrar aqui pra vocês. Mostrar aqui as pecinhas, tá vendo como é que fica bem bonitinha? Agora, a embalagem é basicamente assim, vocês podem escolher esses tubinhos, ou caixinha de acrílico quadrada, ou caixinha mesmo ali com visor transparente, tá? E ali vocês vão colocar as peças dentro, ou montar mesmo o quebra-cabeça dentro de uma caixinha ali deitadinha no bercinho, que também fica bem bonitinho. E qual o valor sugerido pra esse tipo de trabalho? Olha, pra essa quantidade de peças que eu montei aqui, que foram 12 peças, o valor sugerido já é embalado entre 20 a 25 reais. Esse valor vai variar dependendo do tipo de embalagem que você vai usar, se você vai usar cobertura, se você vai usar chocolate nobre, né? Tudo isso vai influenciar. Então, é isso. É isso, gente. Como vocês viram o passo a passo aí, né? De mais essa ideia pra gente vender no próximo dia 12 de outubro, a ideia é muito fácil. Gasta pouquíssimos ingredientes, ou seja, o custo desse tipo de produto é bem barato. Dá pra gente repassar pro nosso cliente com valor super acessível. É fácil de fazer também, principalmente pra galera que tá começando, tem pouca experiência ou zero experiência, trabalhando aí com chocolate, com datas comemorativas, e uma opção pra você tá oferecendo pro seu cliente agora, no mês que vem, né? Já tá perto. A gente já começou na contagem regressiva. Espero que vocês tenham gostado de mais essa ideia aqui do canal. Se ficou alguma dúvida, ou você tem alguma outra sugestão de vídeo que você queira ver por aqui, por favor, deixa aqui embaixo, nos comentários. Ou então me chama nas minhas redes sociais. Primeiro, o Instagram, que é o arroba Blessed Chocolate. Lá todos os dias eu estou em tempo real, seja no feed quanto nos stories. E eu falo com vocês lá pelo direct também. Vou deixar aqui pra vocês também o meu Facebook, que é o Blessed Chocolates Artesanais. Lá também eu posto um pouquinho do meu trabalho, do meu cotidiano. Então vai lá, segue, curte, acompanha que também é tudo em tempo real. Muito obrigada mais uma vez, meus amores. Um beijo e até o próximo vídeo. Tchau, tchau!